Música Oi minhas princesas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um passo a você mesmo E hoje a gente vai customizar, vamos fazer dois bodys usando uma calça leg Então a dica é muito fácil Se você não tem habilidade nenhuma com corte e costura Essa dica você vai conseguir fazer na sua casa E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem vinda Já aproveita, se inscreve no canal E não esquece de correr lá no blog Porque vai ter a foto do resultado final, tá bom? Então chega de conversa, chega de papo e vamos para o passo a passo Então vamos aos materiais utilizados Você vai precisar de uma leg, tesoura, linha e agulha e só isso Agora você vai cortar a perna da leg, tá? Vai tirar as duas pernas E com ela você vai pegar as pontinhas e costurar uma ponta da leg com a outra ponta Só isso, costura aí do seu jeito Não precisa de muita habilidade nem técnica E somente isso já vamos fazer o nosso body Agora gente, para vestir é muito simples, tá? Você vai pegar essa legging que a gente fez como body E vai colocar, eu vou ensinar duas formas de usar E é muito importante que a sua peça de baixo seja de cos alto, tá? Porque ela vai dar um acabamento Nós estamos usando a leg como body Então a gente precisa de uma peça de cos um pouquinho mais alto Para dar o acabamento e fica muito legal Se você quiser que o seu body fique um pouquinho mais fechado na frente É só você usar uma leg de um tamanho maior O body fica um pouco mais cavado Você pode fazer da cor do modelo que você quiser Fica a sua escolha Se você é adepta ao body, se joga E você vai precisar somente de uma leg Para fazer esses dois looks Esses dois modelos Bem facinho aí na sua casa É importante, gente Que a sua saia ou o seu short seja de cos alto Por quê? Porque aí vai dar esse acabamento Bem certinho Na saia e nos shorts, tá? Porque lembrando que a gente está usando uma legging, né? Então a gente está fazendo um improviso Um look bem estiloso, bem bonito Não esqueçam de passar lá no blog Porque vai ter foto de look inspiração E também vai ter a foto do resultado final Desses dois bodies que a gente fez em casa Não esqueçam de deixar o seu gostei aqui pra mim De comentar aqui embaixo qual dos dois modelos você mais gostou Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!